Um fim de semana mariano na Itália e em todo o mundo. Para celebrar o dia da Imaculada Conceição, o Papa Francisco rezou na Praça Espanha, no centro de Roma, e foi à Basílica de Santa Maria Maior. Esta é a primeira vez que Francisco deixa o Vaticano, para exemplo de seus predecessores, venerar a Virgem Maria na Praça Espanha, no dia em que a Igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição. Esta homenagem aqui na Praça Espanha significa voltar às origens. Quando Pio IX proclamou o dogma da Imaculada, ele também quis colocar uma imagem de Maria na coluna mais alta da cidade. Sinal de que ela olha por Roma e por todas as cidades unidas à Cidade Eterna pela fé. Durante todo o dia, peregrinos e empresas homenagearam Nossa Senhora com flores, assim como o próprio Papa. O Papa, junto com o povo, que traz desde as seis horas da manhã suas flores, o Papa também chega agora às quatro horas da tarde, para também trazer a sua flor, trazer a sua homenagem. Diante da imagem de Maria, Francisco rezou uma oração composta por ele mesmo. Ao final, Francisco cumprimentou os enfermos e se dirigiu à Basílica Santa Maria Maior. Ali, em um momento privado, rezou diante da protetora do povo romano. Ícone de Nossa Senhora que, segundo a tradição, é atribuído ao evangelista Lucas. Eu acho que o Papa mostra isso, que a nossa vida de fé deve ser essa humanização de Maria feita mensagem viva do evangelho. No Ângelos, aos peregrinos que lotaram a Praça de São Pedro e refletindo sobre o evangelho dominical, o Santo Padre falou sobre a figura de Maria. Ela nos sustenta no nosso caminho rumo ao Natal, porque nos ensina como viver este tempo de advento na espera do Senhor. O pontífice afirmou ainda que, na festa da Imaculada, reconhecemos que nosso destino mais verdadeiro, nossa vocação mais profunda, é ser amados e transformados pelo amor.